Ignore isso e sempre vão entrar na sua cabeça e te manipular. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, meio-dia e 17, e a de hoje é a hashtag live do Burigato, número 67. Com esse tema, vou até colocar aqui nos comentários, para quem for chegando, saber do que a gente está falando, certo? Então, eu quero falar hoje sobre manipulação e falar sobre um ponto fundamental dela, que se nós ignorarmos, simplesmente vamos ser sempre alvos fáceis para manipulação. E participando ao vivo, você pode fazer perguntas, então no final da live, eu abro para responder algumas perguntas que foram enviadas e é claro, se você não quiser perder, participar ao vivo aqui comigo, entre para o meu canal do Telegram, porque caso o Instagram não te avise, e caso você esqueça que é meio-dia e 17, eu aviso por lá, além de mandar também áudios exclusivos, o link está na descrição, se você estiver assistindo gravada, e o link está aqui, caso você esteja ao vivo aqui comigo. Boa tarde a todos que estiverem chegando, bem boa tarde, e a quem não dá o boa tarde, que fica quietinho aí, tudo bem, eu entendo. Beleza? Bom, vamos lá então, né? O que é isso que, se a gente ignorar, nos torna alvos fáceis para manipulação? Bom, primeira verdade fundamental, que eu vejo muitas vezes nos comentários, as pessoas de forma totalmente ingênua, escrevendo, mas que a gente não pode ignorar, que é o seguinte, todos nós somos manipuláveis, você não é mais inteligente e impossível de ser manipulado do que a maioria das pessoas, compreenda isso, minhas queridas alunas, sejam muito bem-vindas também, boa tarde a todos, tá? Bom, então todos nós somos manipuláveis, entenda profundamente isso, porque se você não reconhece que você é manipulável, você se acha um inteligentão, ou a inteligentona, e aí fica ainda mais fácil te manipular, por quê? Porque você acha que você não é manipulável, então você acha que o que está acontecendo ali não é uma manipulação, porque você nunca cairia numa manipulação, né? Bom, até, por que que eu estou falando, inclusive, sobre isso, não é? Essa semana, esse final de semana, aliás, eu assisti uma série no Netflix chamada Califado, né? Eu não vou contar a série, não, para que caso alguns de vocês se interessem, vocês assistam, mas ela é interessante. Mas o que me chamou muito a atenção, que se conecta com o que a gente vai falar aqui agora, é que em determinado momento, né, pessoas que se achavam muito inteligentes foram absurdamente manipuladas com uma facilidade tão grande, que é inclusive o que eu vou abordar aqui, que até assusta. E isso é muito real, porque isso acontece e está acontecendo neste exato momento com um monte de gente, não é? Então, bom, nesse sentido, todos nós somos manipuláveis e as pessoas que se consideram acima disso são as mais fáceis de se manipular. Bom, vamos lá, alguns pontos a se considerar. Manipulação, a manipulação em si, ela é muito sedutora, pois toca em uma necessidade muito enraizada na gente. Então foi, por exemplo, como aconteceu nessa série e como acontece com a maioria de nós, não é? É claro que não é toda manipulação que é tão engenhosa, não é? E nem todo manipulador que é tão inteligente a ponto de sacar de fato o que vai mexer com o meu emocional. Mas o que muitas vezes acontece é o quê? Eu por me achar inteligentão, por exemplo, ah, eu não sou manipulável e tudo mais, uma pessoa mais malandra, ela vai sacar uma necessidade emocional que eu tenho. Sacando essa necessidade emocional que eu tenho, o que ela vai fazer? Ela vai começar a brincar comigo, né? E é a mesma coisa que você falar assim, você falar que você não é manipulável, é a mesma coisa que você falar que você nunca tem fome, né? Que você nunca tem fome, ou seja, que a vontade de comer nunca mexe com você. E a gente sabe que quando a gente está morrendo de fome, né? A gente fica mais irritado, a gente fica mais suscetível a explodir, a gente muitas vezes sai da nossa dieta. Tudo aquilo mexe de uma forma tão profunda com a gente que a gente, de certa forma, perde o controle sobre coisas que nós tínhamos controle até então. Na manipulação é a mesma coisa, né? Então é como se fosse ali, quando alguém acha a minha necessidade emocional, é como se ela me colocasse nesse estado de fome. E eu fico com tanta vontade de que aquela necessidade emocional seja saciada, não é? Que eu fico com extrema facilidade suscetível a uma manipulação, né? Tanto que até nessa série, depois caso, quem se interesse vá lá e assista, né? Mas um ponto, por exemplo, fundamental que usaram para manipular essas pessoas lá foi o quê? O senso de pertencimento, né? Então isso até é muito... Se você é pai, se você é mãe e tudo mais, tome muito cuidado com isso. Porque veja bem, você pega muitas vezes os filhos, né? Que se afastam da família e que muitas vezes se envolvem com aquela galerinha do mal, né? Que, sei lá, talvez use droga, talvez faça isso ou aquilo ou outro. E aí se afasta da família. E aí o filho, principalmente naquele momento de adolescência e tal, ele se rebela contra os pais e muitas vezes se une a um grupo que os pais não querem, né? Então a menininha se apaixona pelo malvadão da escola, o cara, o molequinho vai lá e se envolve com os amigos que são do mal, ou qualquer outro cenário possível aí que você possa imaginar, né? Bom, o que muitas vezes acontece? Claro que é um problema mais complexo e deveria se analisar mais caso a caso, não é? Mas um dos grandes pontos é o senso de pertencimento que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente, ou enfim, não tem, não sente em casa. E aí ela, quando é, né? Vamos dizer assim, quando ela sente o alívio de pertencer a alguma coisa, ela fica muito mais manipulável, né? Então, por exemplo, até nessa série, quando essas pessoas se sentem parte de algo até maior do que elas, uma sensação que elas não tinham sentido até então, o que acontece, elas começam a achar normal ideias absurdamente mortais, né? Então, estou tomando cuidado para não falar nada da série, para caso alguém queira assistir, né? Então, isso é muito profundo e é muito necessário prestar atenção nesse ponto, vamos dizer assim, né? Que é, naquele caso, uma das estratégias de manipulação que são utilizadas. Bom, então a gente olha e fala, então, ah, Tiago, então brincar com o nosso senso de pertencimento é manipulação? Não necessariamente, mas pode se tornar dependendo do contexto geral. Então, por exemplo, eu posso utilizar a falta de senso de pertencimento de alguém para colocar ela contra a família, contra o trabalho, contra alguma pessoa que, enfim, seja ali, né? Vamos dizer, enfim, que seja importante para ela, mas para que eu possa, o quê? Fazer com que ela confie mais em mim, acredite mais em mim. Olá, Nath, também seja muito bem-vinda aí à live, né? Todo mundo, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Bom, então, sacou? Então, esse, por exemplo, já foi um dos elementos de manipulação que elas, obviamente, não perceberam, né? Mas não vou falar mais nada além disso, porque está lá na série, caso vocês queiram assistir, né? Então, o senso de pertencimento pode e é uma estratégia profundamente enraizada na possibilidade da manipulação, né? Uma outra coisa que aconteceu também lá é o quê? É o medo da rejeição do manipulador. Então, olha só que interessante. Então, aquele manipulador, ele percebeu ali, né, algumas pessoas perdidas, digamos assim, sentindo que não são parte de nada, se sentindo talvez excluídas pela família e por aí vai, né? Muitas vezes, meio putas com o sistema político do lugar e tudo mais. E aí veio esse cara, né, meio sedutor, né? E aí, ele se envolveu com essas pessoas e o quê que aconteceu? Essas pessoas começaram a admirá-lo, né? E aí, outro ponto que se tornou ali manipulador e que ele utilizou de forma manipuladora, não é? Com todas essas pessoas interessadas nele, vendo nele, uma esperança, vendo nele, tipo, nossa, ele me entende, caramba, ele também pensa igual a mim, nossa, é a primeira vez que uma pessoa fala o que eu quero ouvir e por aí vai. Quando ele se coloca dessa forma, ele viciou aquelas pessoas nessas sensações e aí ele se tornou um pilar pra elas a ponto de que se ele desse mais atenção pra uma pessoa do que pra outra, elas, aquela outra que recebeu menos atenção, por medo da rejeição dele, ficava ainda mais suscetível à manipulação dele, né? Então, quer um exemplo? É aquela pessoa popularzinha da escola que muitas vezes você mendiga a atenção porque você quer um pingo da atenção daquela pessoa, porque se você tiver um pingo daquela atenção, você vai se sentir mais importante, você vai se sentir bem com você e por aí vai, né? Então, olha só que louco, né? O medo da rejeição dessa pessoa que gerava a sensação de pertencimento nelas fez com que ainda ficassem elas, ficassem muito mais suscetíveis à manipulação e, por exemplo, gera ali um final bem catastrófico, né? E que é algo extremamente real no mundo em que vivemos. Então, é interessante essa série porque ela é uma série extremamente real, tá certo? Até fui pesquisar se é baseada em fatos reais, vi num site que é, mas no outro... Bom, então não sei se a história ali em si, né? Se aqueles personagens de fato existiram, mas com certeza esse enredo é real. Então, é muito interessante observar por essa ótica e, assim, eu, de fato, fiquei até muitas vezes angustiado olhando aquilo. Falei, meu Deus, né? Os pais não conseguiam lidar bem. Bom, enfim, era um caos atrás de caos. Bom, então, Tiago, o que é esse tal de isso que a gente não pode ignorar, não é? A gente não pode ignorar... Eu coloco três pontos, mas eles se encaixam numa lição só, tá? Eu escrevi assim, ó... Mente fraca, incapacidade de pensar por conta própria, senso de valor fraco. Escrevi essas três coisas. Bom, então, são três coisas? São, mas são três coisas que se conectam a uma coisa só, tá? Que é a fragilidade mental que talvez você esteja em qualquer momento, tá? Bom, todo mundo, querendo ou não, é uma série, tá? Chama Califado, na Netflix. Bom, então, o que que acontece? Se você, pensa assim, quando você, muitas vezes, tá frágil, que nem agora, nessa quarentena, muita gente ficou muito tempo sozinha ou lidou muito com as pessoas, até falei disso na live de ontem lá com meu parceiro Marcelo e tal. Bom, então, a gente tende a enfraquecer o nosso emocional. Bom, dito isso, o que que acontece? A nossa mente, ela tende a enfraquecer, a nossa incapacidade de pensar por conta própria tende a enfraquecer e o nosso senso de valor fica fraco. Então, olha só que louco, né? A mente fraca é eu ter cada vez menos conhecimento, cada vez menos controle sobre mim, aí eu perco a capacidade de pensar por conta própria, então eu fico com medo de tomar decisão, eu sempre acho que o que eu tô pensando é uma besteira, eu nunca acho que as minhas ideias são boas, então eu sempre quero pegar ideias de outras pessoas, então eu quero a validação dessas outras pessoas, e o meu senso de valor, claro, fica cada vez mais fraco, porque eu me olho como uma pessoa incapaz, uma pessoa fraca, uma pessoa que não vale nada, uma pessoa que não merece nada, e aí eu fico ainda mais com a necessidade de que alguém diga pra mim o contrário. E aí com toda essa fragilidade mental, eu fico o quê? Totalmente suscetível à manipulação, né? Então se você quiser ver acontecendo, assista essa série, porque eu acho ela interessante, é rápida, tem oito episódios, mas também, né, bom, já dá pra entender, eu acredito, o panorama, imagina aí na tua cabeça situações reais que você tenha visto, tenha passado, ou até filmes que você tenha assistido, caso for o caso, né? Caso for o caso, mas bom, pra que você consiga visualizar todos esses elementos acontecendo, não é? Então entenda que quanto mais frágil a sua mente for, quanto menor for a sua capacidade de pensar por conta própria, e quanto menor for o seu valor, tudo isso misturado, vamos dizer assim, numa mesma questão que é a fragilidade, fragilidade mental, mais suscetível você será à manipulação. E se ainda, acima de tudo isso, você pegar e olhar pra aquele ponto de que todos nós somos manipuláveis, mas você fala, não, eu não, eu sou inteligentão, eu sou bom, eu sou melhor e blá blá blá, e eu não passo por esse tipo de situação, sua fragilidade mental aumenta, ela não diminui. Quanto mais autoconfiante, num sentido frágil você é, mais suscetível à manipulação você se torna, porque você fica inseguro, e qualquer ponto, é tipo aquela pessoa que é, né, tipo, se acha e tal, 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 quando ela posta uma foto no Instagram e tem poucos likes, ela já chora, sacou? Então veja bem, olha, a pessoa se acha algo, mas quando ela vê que na prática ela não é aquele algo, ela se desespera. Então tome esse cuidado. E qual que é então a possível solução? Bom, você fortalece a sua mente, estando consciente das estratégias de manipulação. E você já recebeu aqui duas, que é o senso de pertencimento, o medo da rejeição, e também no meu canal eu liberei uma aula chamada Táticas de Manipulação e Controle. Assista essa aula, ela é uma aula do Portal Poder Social, ela está disponível no momento lá no meu canal, e você pode e deve assistir. Os comentários que eu recebi foram maravilhosos, assim, do feedback dessa aula, porque nela eu explico várias e várias e várias e várias táticas de manipulação e controle que são aplicadas e que só a partir do momento que você começar a ver quais são, você vai começar a reconhecer, e aí automaticamente, ou pelo menos assim, se espera, você vai fortalecendo cada vez mais a sua mente. Então compreenda as táticas de manipulação e controle. Fortaleça a sua mente, para que você não permita com tanta facilidade que as pessoas entrem na tua cabeça e manipulem você. Beleza? Bom, vamos ver então. É ó, a Juliana fala que já presenciou isso bastante, ó o Jorge está aí, o nome da série é Califado, está descrevendo uma história que conheço, qual série é Califado, tá? Então assim, é interessante porque a gente acaba, como alguns comentários comprovam aqui, que a gente se conecta com o quê? Eita! Caramba, peraí! Aê! Bom, a gente se conecta, querendo ou não, a gente olha para aquilo lá, né? E faz o quê? Quando a gente se percebe numa história X, por exemplo, aquela nossa capacidade de identificação faz a gente acordar para algo que muitas vezes a gente achava que não era e que não podia ser vítima, né? Imagina, é a mesma coisa que eu, eu estudo muito o comportamento humano. Eu olho aquela série, eu não olho aquela série pensando assim, nossa, como elas são idiotas. por mais que hora ou outra me passava. Claro, eu pensei, meu Deus, como elas não enxergam isso, não é? Só que eu tenho, digamos assim, a reverência de compreender que se eu não estiver atento a essas, digamos assim, a esses pontos que podem, vamos colocar assim, me colocar na mesma situação, eu vou passar pelo mesmo tipo de manipulação que elas estão passando. Então, tanto que até tem alguns livros que eu estudo que é muito interessante e em um dos últimos livros que eu li falava-se muito da, alguns psicólogos e tudo mais, alguns especialistas, eles estavam questionando a capacidade, a capacidade de extrair informações de, enfim, terroristas e tudo mais, né? A partir da tortura. E chegando a algumas conclusões de que aquela tortura, ela é uma das piores soluções, digamos assim. Por quê? Porque eles mexiam tanto com a cabeça do torturado que os depoimentos, eles não compatiam com a realidade, não eram, não compactuavam, né? Com a realidade. Então, querendo, e não era porque eles estavam mentindo propositadamente, mas é porque eles estavam em uma situação de tanta fome, uma situação de tanta, vamos dizer assim, sem dormir por muito tempo, música alta, enfim, é até meio perturbador você ler o que muitas vezes os caras tiraram como ideias, tem, enfim. Bom, mas o ponto é, eles perceberam, né? Alguns especialistas ali, que aquilo, além de danificar praticamente a pessoa no sentido psicológico, fazia com que elas entregassem histórias inventadas. Mas não porque eles inventaram propositadamente, porque eles não estavam nem com essa capacidade, eles inventavam porque era tanta bagunça mental que eles chegavam em conclusões e inventavam coisas como até uma forma, talvez, de tentar proteger a sua própria sanidade, mas era uma coisa muito louca, né? Por exemplo, até um outro documentário que eu vi sobre o poder do isolamento e, por exemplo, como a solitária é prejudicial para a saúde mental, né? Fazendo com que as pessoas muitas vezes enlouqueçam. Então, assim, tome cuidado, porque, de fato, não é só você achar que você está acima disso. Se você acha que você está acima disso, provavelmente você está ainda mais abaixo do que quem só percebeu que é manipulável. Certo? Então, essa foi a live de hoje. Se você gostou, deixa nos comentários e agora eu vou postar no meu Instagram uma foto, deixa lá nos comentários me dizendo qual foi o maior aprendizado que você teve nessa live e, é claro, além dessas duas estratégias de manipulação que eu mencionei aqui, assista a aula de Táticas de Manipulação e Controle para você compreender ainda mais quais são, vamos dizer, essas ferramentas que os manipuladores utilizam para nos manipular e assim você fortalecer ainda mais a sua mentalidade. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live.